Música Fala meus amigos Sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui na Moage galera Aqui no sítio mais nada com a Piara Ceará Vou mostrar umas imagens aí pra vocês Acabamos de chegar por aqui Vou mostrar umas imagens aí Logo certão aí, se inscrevam e deixem o like Bora meus amigos Acabamos de chegar aqui na Moage Aqui no sítio mais nada com a Piara Ceará Mostrar umas imagens aqui pra vocês Acabamos de chegar por aqui Mostrar umas imagens aqui da tradição E a Piara Ceará aí pra vocês Olha aí galera Estamos aqui na parte de trás Vamos já descer ali e mostrar pra vocês ali embaixo Olha o sertão, é nóis É meus amigos Produção de rapadura aqui na Moage do Sítio Malhada Com a Piara Ceará É o canal Top Sertão Mostrando aqui pra vocês Algumas imagens Muito top aí galera Olha que coisa linda Eu aposto que você aí está com água na boca nesse momento E isso são imagens maravilhosas Isso são imagens maravilhosas galera Nosso sertão de Acopiara Na Moage né Moage do Sítio Malhada de Acopiara Estamos mostrando imagens aí pra vocês Aqui no nosso canal né Sejam todos bem vindos aí Vamos inscritos Você caiu aqui de repente Caiu meio que sem querer Se inscreva aí Com o conteúdo aqui É maravilhoso Tamo junto Se inscreva Top Sertão Olha aí Moage do Sítio Malhada Com a Piara Ceará Tamo junto Agora meu povo Estamos aqui na Moage Aqui no Sítio Malhada Tá todo vapor aqui Comenta aí galera Se vocês já participaram aqui da Moage Olha aí Nossa rapadura aí O mel É meu povo É Sertão Isso aqui é Sertão Isso aqui é tradição No Nordeste Acopiara Ceará né Mais uma Moage né Já trouxe algumas aí no canal Trazendo mais uma Moage aí pra vocês né Galera do Sertão Galera que mora fora de Acopiara Já participou das Moage aí Já Já comenta aí pra nós Deixa um comentário aí Deixa um like Trazendo essas imagens bonitas aí Moage lotada galera Nesse domingão A tarde Moage lotada Muita gente Levando pra casa o mel A rapadura A garapa Estamos aqui trazendo essas imagens aí pra vocês Já peço a todos que se inscrevam no canal aí Deixa um like Isso são imagens do Sertão viu Direto do Sertãozão de Acopiara Um seito malhada É isso aí galera Tamo junto Top Sertão Ó galera Agora estamos na parte de cima aqui Olha como é que tá aquele gente galera Ó Lotada Moage lotada Olha aí ó Todo mundo comprando aqui os produtos Que são maravilhosos São qualidade top Direto da Acopiara Ceará Se inscreva no canal Esse foi o vídeo Top Sertão Direto da Moage É nóis E tamo junto Tchau Tchau